Eu sei que sozinho nada sou Somente contigo sou vencedor Pra conseguir me levantar Somente aos teus pés eu preciso estar E quando o mal me faz desistir Tenho que entregar meu coração a ti Em ti eu vou buscar poder Basta te ouvir Eu tenho que orar Senhor Estou ouvindo o teu chamado Eu tenho que orar Jesus Diante de ti estou prostrado E quando o mal me faz desistir Tenho que entregar meu coração a ti E em ti eu vou buscar poder Basta te ouvir Basta te ouvir Eu tenho que orar Senhor Estou ouvindo o teu chamado Eu tenho que orar Eu tenho que orar Jesus Diante de ti estou proustrado Quando estou fraco, só em Ti me torno forte E quando pequeno, Tu me tornas um gigante Eu tenho que orar, Senhor Estou ouvindo o Teu chamado Eu tenho que orar, Senhor Diante de Ti estou prostrado Eu tenho que orar, Senhor Estou ouvindo o Teu chamado Eu tenho que orar, Senhor Jesus, diante de Ti estou prostrado Deus seja louvado, amém? Amém Aleluia Amém 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 Amém